A Organização Mundial da Saúde anunciou uma iniciativa para acelerar o desenvolvimento de medicamentos e vacinas contra a Covid-19. Durante o lançamento, o diretor-geral da OMS afirmou que o objetivo é tornar as tecnologias contra a doença acessíveis a todos, acelerando o desenvolvimento, produção e distribuição de testes, medicamentos e vacinas. O Reino Unido, depois de um dia de queda, o número de mortes diárias voltou a subir. Já a Itália teve o menor registro em um mês. Na Espanha, pela primeira vez, houve num único dia mais pacientes recuperados do que novos casos da doença. Hoje, a Cruz Vermelha entregou refeições para idosos, suficientes para quatro dias. Na França, o presidente Emmanuel Macron garantiu ajuda econômica a restaurantes e hotéis. E o ministro das Finanças anunciou que eles devem ser reabertos até o fim de maio. Na Alemanha, donos de hotéis e restaurantes colocaram cadeiras enfileiradas em locais públicos para pedir auxílio do governo.